Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? E hoje mais uma aberturinha de caixa, tá? Vocês estão vendo aqui, é da Eudora, tá, gente? Essa abertura de caixa é da Eudora, tá? Eu acho que é o ciclo 1 de 2023. Eu ainda não fiz pedido do ciclo 2, né? Tá aqui o boleto. Eu fiz poucos pedidos, foram poucos meses, deixa eu colocar o boleto aqui do lado. Então, já tem um tempinho que eu estava procurando essa linha aqui, ó, que é a Ciage Nutri Rosé, que tem um elixir de rosas, mas argila verde sem sal. Esse aqui é o shampoo, ele é 250ml. E tem um condicionador também, aí eu comprei, eu fiz o pedido do shampoo e do condicionador, não pedi a máscara porque eu achei a máscara, assim, muito salgada, né? Esse aqui, gente, esse aqui é o efeito anti-tesouro, por isso que eu tô atrás dele, né? Ele é pra nutrição profunda, né? Repara raiz e pontas. Então, esse aqui, ele, pra aquelas pessoas, né? Que quer recuperar as pontas ralas, ou se tiver com pontas duplas, mas não quer cortar, não quer, né? Então, gente, esse aqui é ótimo pra comprar esse, como eu não quero cortar meu cabelo e tá precisando, né? Porque minhas pontas estão ralas. Então, eu vou ver se eu recupero, né? Com esse aqui. Só que no momento, eu só comprei ele, fiz o pedido dele e do condicionador. Eu estou atrás também há um bom tempo do olhinho, né? Do sérum Nutri Rosé, mas não tô achando. O, sabe, o ponto negativo da Eudora é por isso, porque muitos, muitos produtos, inclusive, até os catálogos também estão em falta. A empresa, ela não consegue atender todos os clientes, todos os representantes, porque falta demais, sabe? Produtos. Eu mesma, eu coloco um monte de produtos lá no carrinho, no dia que eu vou passar pedido, só tem quatro, os outros acabaram, né? Ai, gente, é tão ruim isso. Ai, Deus abençoe que a Eudora, ela muda, né? Com o tempo, ela consegue atender todos os representantes. Tem um também que eu tava atrás dele, é esse aqui, o shampoo Kids, tá? Esse aqui é o brilho das estrelas. Esse aqui é pra todo tipo de cabelo, esse aqui é pra criança, né? Aqui, ele é bom, porque não arde os olhos, 200ml. Eu só peguei aqui o shampoo, porque minha filha tava precisando do shampoo. Como vocês sabem, geralmente o shampoo acaba primeiro, né? Do que o condicionador, do que a máscara. Impressionante como gasta, né? E aqui, gente, é o quatro vezes brilho no cabelo. Ai, eu peguei também esse aqui, que ele é o Instance Carité, proteção contra vírus e bactérias, né? Tem cinco sabonetes aqui de 85 gramas. É... Tem esse aqui também, gente, esse aqui... Outro dia eu fiz uma abertura de caixa aqui da Eudora, que eu pedi esse aqui, e esse aqui era de cliente, né? Agora eu pedi ele pra mim, talvez, né? Se aparecer alguém querendo comprar, eu posso até passar, mas é porque eu aproveitei a promoção, tava muito baratinho ele, e ele é 500 gramas, então eu aproveitei pra pegar pra mim, porque isso aqui é revela os cachos. É um creme de pentear. Então, ele é ótimo pra quem tá com cachos de crespo em transição. Como meu cabelo tem transição, né? Então, por isso eu... Eu... Despedido dele. Ele tem elastinas e manteiga de careté. E por que também eu tô atrás de um creme de pentear que tenha manteiga de careté? Eu nem abri pra mim ver, mas com certeza tem um cheiro muito bom. Aqui... Ai, se eu conseguisse abrir aqui... Esse daqui, ele é... Cauterização do cilce, que é pra... Nossa, até combinou com o esmalte aqui da minha unha. Então, gente, esse daqui é pra quem tá precisando aí de reconstrução, né? Ele é um serum, hot therapy com autoaquecimento. Preenche e protege, né? Tem aminoácidos e colágeno. Então, ele é 60ml. Esse aqui, gente, não tava na promoção. Na verdade, o único desses produtos aqui que eu tirei, o único que tava na promoção foi só esse creme pra pentear. Né? Esse daqui que tava na promoção, mas o restante não tava na promoção. É tanto que eu já até falei com vocês aqui. Eu gravei um vídeo aqui, mas foi ensinando como fazer um pedido elaborado, mas foi da abelha rainha, mas saiu pra todos os catálogos. Que a gente tem que aproveitar e tirar o que tá na promoção. Tanto pra gente consumir quanto... Quanto pra revender, né? Só que no caso desse aqui... É... Porque eu tô precisando... E eu vou tá precisando também do serum... Do serum... É... Lutre Rosé, que é antitesoura. Eu tava precisando mais desse serum do que desse aqui. Do antitesoura do que desse. Cautalização dos fios. Só que, porém... Né? Como não... Não achei, né? Daquele outro, peguei esse aqui. Mas, assim... É bom a gente ter todas as minhas, né? É... Ele é um cheiro muito gostoso. O cheiro dele é muito gostoso. Maravilhoso mesmo. Esse aqui já vai entrar na etapa do cronograma. É... Reconstrução, né? Esse daqui. É... Esse daqui já vai ser... O Nutre Rosé já entra no cronograma capilar. Pra... Né? É... Nutrição. Depois eu vou querer pegar, né? Mais a máscara. E o creme de pentear. O creme de pentear não. O olhinho, né? O antitesoura. Então, gente... Esse é o meu pedido de hoje. Essa é a minha abertura de caixa da Eudora. É... Depois eu vou tá querendo fazer uma resenha específica desse creme aqui. Então, eu vou falar se realmente esse creme é bom ou não. Se deu certo meu cabelo ou não. Que eu tenho outras... Eu tô preparando aí um roteiro aí de resenha de outros produtos aqui. De outras marcas pra mim fazer aqui. Já tem tempo que eu tô usando. Então, eu preciso trazer a resenha aqui no canal. Eu quero que vocês comentem aí. Né? Qual produto, qual marca vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Pra fazer resenha. Até mesmo pra apresentar. Enfim. Aí vocês deixem no comentário aí. É... Também. Eu gostaria de pedir pra não se esquecer, né? De deixar o like, né? Compartilhar com outras pessoas. E quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Pra dar aquela força. Então, muito obrigada, né? Por vocês terem assistido esse vídeo até o final aqui comigo. Então, até o próximo vídeo. Tchau!